Olha que um assunto importante aqui, vamos rememorar aqui, tá? Em 2006, um assassinato foi registrado no município de Alto Paraguai, a cerca de 200 quilômetros aqui de Cuiabá. Um homem matou uma pessoa por conta de uma dívida. E de lá para cá, o homicida desapareceu do mato. Desapareceu do mato. Mas isso até ontem só, tá? Desapareceu até ontem, estava desaparecido. Quando a guarda municipal de Varzagrande o identificou durante uma abordagem. Vamos conferir a reportagem do Giovanni Júnior, nosso Didio. No município de Alto Paraguai, bem próximo de Diamantino, em 2006, um homem que já era procurado pela justiça acabou cometendo uma insanidade mental. Por uma dívida de aproximadamente 30 reais ou um pouco mais na época, ele tirou a vida de outra pessoa. Naquele momento, a polícia civil, a polícia militar foram acionados, foram feitos perícias e foi identificado quem seria o autor do crime praticado. Até que o mesmo acabou saindo do seu mandado de prisão. De lá para cá, Alto Paraguai, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste, ninguém encontrava esse homem. Mas foi a guarda municipal do município de Varzagrande, que acabou aí com o terecínio policial identificando e vendo que tinha algo errado. Até que numa região de uma cerâmica abandonada, onde muitos acabam se aglomerando, se tratar de uma cracolândia, ou pessoas que usam drogas, acabaram checando o nome daquele cidadão. E para surpresa da guarda municipal, se tratava daquele homem que já era procurado desde 2006, na região de Alto Paraguai, e que estaria no município de Varzagrande. Em Rondas, pelo patrulhamento, como é de praxe, agora se pode efetuar todos os períodos, matutino, vespertino, noturno, incassavelmente. E ao passarmos pelo local, deparamos com três pessoas. E achamos aquela situação meio atípica, visto que um deu uma olhada, outro deu uma olhada e tentou disfarçar, nós resolvemos fazer e efetuar a abordagem. E ao checarmos os dois, primeiro somente vários passagens, e ao checar o vulgo der lei, foi constatado que há uma olhada de prisão, em desfavou do mesmo, expedido pela comarca de Diamantino, visto que ele cometeu o crime em Alto Paraguai, devido a questão, ele afirmou, pagou a lição, que foi uma questão de valor, ele foi lá já para receber. Foi na faca, no tiro, ele explicou? Ele efetuou um disparo contra a pessoa, segundo ele. Aí na época ele fugiu lá da cidade? Exatamente, ele é natural de Brejo Santo, no Ceará. E eu não sei o que fazer naquele momento lá, e ele veio para a Guarda Grande e ficou alheio, com muitos que estão alheios aí, você passa, às vezes não nem dá muita atenção por se tratar de pessoas vulneráveis, pessoas de rua e tal. Mas conosco nós fazemos as efetivas checagens para ver realmente de quem se trata. Essas moldagens que são realizadas pela Guarda Municipal, de chegar a uma pessoa e identificá-la, às vezes a pessoa fica incomodada de fazer as checagens, mas são checagens como essas, que acabam evoluindo, até mesmo elucidando várias situações? Exatamente, exatamente. As checagens são importantes para você saber de quem se trata, até porque a nossa rotina diária deparamos com várias pessoas que perguntam mais vezes para o parceiro, e aquele ali, quem é aquele ali? Eu nunca vi aqui não. Aí você vai fazer a abordagem, ele vem de outro estado, vem de outro município, e a loja lá em Varzé Grande, por não saber qual motivo talvez seja cômodo para ele ali no meio do pessoal de rua, acho que nunca vai ser abordado, nessa hora que a gente faz esse serviço. No mandato de prisão, ele sai ali expedido que ele é procurado pela justiça, existe o mandato em aberto, mas acaba especificando a natureza também, que seria de homicídio, que é o artigo 121. Mas fala também a questão do tempo que ele foi condenado ou não? Não, não, não. Aqui ele era considerado, até então, era considerado como foragido pela justiça. Aí está entregue a autoridade, que vai ser submetido ao julgamento e pagar pelo crime cometido. Essa é a nossa guarda municipal, sempre no rastro daqueles que praticam a ilegalidade ou estão à margem do crime. Durante uma e mais uma abordagem, acabaram encontrando um cidadão que tem um apelido, é o vulgo de lei, de Alto Paraguai, que era foragido, da justiça e que se encontrava aqui, ou melhor, no município de Vazia Grande. Após a captura, ele foi apresentado na central, em Cuiabá. Com a imagem de Benedito Costa, apoio técnico de Olavo, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia.